Vamos lá sobre esse vídeo que eu acabei de postar, especialmente para as pessoas que estão vindo aqui no meu privado falar Olha comandante, o cara não fez nada demais, só passou embaixo da ponte Imagine se esse cara toca com a ponta da pá daquele avião, na pilastra e desce com ele rodando e cai em cima dos barcos Morrem ali 20, 30 pessoas Ou se por um acaso ele toma uma rajada de vento, a gente está na época de rajada de vento aqui no Tocantins, especialmente aqui em Palmas E aquele petrel, se você assoprar ele, ele muda de direção e muda mesmo E bate na ponte interdita ali, as pessoas não podem transitar por 10, 20, 30 dias Nem de Luzimangas para cá, nem de Palmas para lá Logo agora que o governador do estado acabou de anunciar que vai em busca de recursos junto ao BRB Na ordem de 250 milhões para tentar duplicar essa ponte, haja visto grande movimento E aí todo mundo vai ficar no prejuízo por causa da irresponsabilidade de um piloto só Que decidiu naquele dia passar por baixo da ponte E ele está passando também lá no aeroporto Colocando até as aeronaves comerciais em risco, viu? E aí Obrigado.